A cada dia mais, aumenta o número de atividades que podem agredir a natureza. A Secretaria de Meio Ambiente no município cuida para que empresas não sejam prejudiciais com suas atividades e trabalha com a conscientização de toda a população por meio de ações no município. Fiscalização ambiental, emissões de autorizações para corte de árvores, às vezes tem uma árvore que está prejudicando uma edificação ou está prejudicando a fiação de energia, então a gente faz essa substituição ou essa eliminação dessa árvore. Então tem esse tipo de autorização, autorizações de viabilidade ambiental, então a gente certifica que aquele empreendimento no âmbito ambiental está de acordo com o que o município prega. Essa parte também da educação ambiental. disseminar essa ideia, essa parte ambiental, então a gente mostrar para as crianças em escolas, para a comunidade como um todo, como é o meio ambiente, como é que ele funciona, a parte de resíduos, o que é reciclável, o que não é, enfim, a gente tem uma gama de trabalhos que a gente pode estar fazendo em prol do município, em prol da comunidade. As empresas são fiscalizadas quanto ao impacto ambiental causado por cada atividade desenvolvida, e só então depois de uma análise que é autorizado uma licença. A empresa contrata um profissional, esse profissional faz um trabalho, né, em cima dos impactos ambientais, e enfim, esse trabalho chega para nós, a gente analisa toda a parte documental, a parte do projeto em si que o técnico fez para a empresa, enfim, e aí a gente vai, podemos dizer assim, conversando com esse técnico, né, ajeita isso, né, isso aqui está bom, então a gente vai conversando até a gente chegar em um acordo, né, e para a emissão das licenças, né. A denúncia que a secretaria mais recebe é a de queimadas, e pede a atenção da população em se conscientizar de descartar os materiais em locais apropriados. A gente recebe nessa época muita denúncia de queimada, né, muita denúncia de queimada, então. Eu acho que é mais isso, algumas denúncias de fossa, né, vazando, mas o carro forte, sem dúvida, aí é a questão das queimadas ainda mais nessa época, aí a gente vai ver que vai ter um número elevadíssimo de denúncias, né. Vamos tentar trabalhar em cima disso também, divulgando, né, orientando aí a população para trabalhar forte, né, na conscientização aí, né, na sensibilização para a população se conscientizar.